Som, som, me sentindo com esse microfone, e esse som no meu rosto, melhor fechar essa coxina né, peraí, agora tá bonito, hoje eu vou falar de uma perfuração que vocês querem é muito o que eu faço, o septo, uma pergunta que eu ouço demais, ouço não né, porque tá escrito, vejo muito nos comentários dos meus vídeos, qual lugar certo pra furar o septo, septo, bom parei de babaquice, vamos falar sério agora né, tive muita perfuração caga, assim ó, é quase rasgando, essa perfuração tá errada, óbvio, pegou bem na pelinha, tá muito superficial, isso daí pra rasgar é muito fácil, puxou na toalha, gato enfiou a unha, qualquer coisa gente, vai puxar, isso daí vai rasgando, se não for de primeira vai espelindo aos pouquinhos, existe sim um lugar certo pra furar o septo, se você olhar nessa foto do septo que eu fiz, você vê que ela tá bem mais pra cima, mas não é só ser mais pra cima, existe um local chamado sweet spot, que você consegue ver nessa imagem, ué, mas sweet, doce, várias palavras, vários significados, é como se fosse um lugar mais macio, a gente tem essa parte daqui, que é a pelinha, tem uma cartilagem bem dura no meio, é acima dessa cartilagem, você olha novamente nessa imagem, ela é um pouco mais pra frente também, como se fosse nessa parte central do nosso nariz, esse lugar, além da profundidade ser certa, a gente tem certeza né, que não vai espelir, que não vai rasgar o seu nariz, também desmistifica aquela coisa de que septo dói muito, septo não é pra doer não gente, é pra ser uma das perfurações mais tranquilas na verdade, você pegar no lugar certo, mas muita gente também veio me perguntar, como é que eu sei que é o lugar certo, como é que eu sei que a joia é certa, você pode me falar pra eu falar pro body piercing? Eu não posso te falar, se você vai num profissional, você tem que confiar no trabalho dele, então ele tem que saber sobre o sweet spot, ele tem que saber sobre a profundidade, ele tem que saber sobre qual a joia que ele tem que usar na sua perfuração, não sabe como escolher um profissional, eu vou fazer um vídeo aqui explicando pra vocês, mas, se vocês não quiserem esperar, corre lá no meu tiktok, olha esse vídeo maravilhoso que eu fiz, é o tutorial sobre como escolher o seu body piercing, gostou do conteúdo? Então se inscreve no canal e também curte esse vídeo daqui, que aí a gente sabe e faz mais parecidos pra vocês, quer mais conteúdo ainda sobre piercing seguro? Então corre no nosso instagram, tiktok, tem tudo, kawaii também, se se inscrever no kawaii com meu código, ainda ganha um dinheirinho, tem muita vontade de entrar na área da modificação corporal, a gente tem curso presencial e tamo com vaga aberta, e também tem os nossos online, tem o body piercing biossegurança e tem o workshop de microdermal com biossegurança também. Já tá sabendo da aula extra que a gente tem no curso online? Tem um precinho bem baratinho pra galera que fizer o meu curso, com a aula extra de agulha americana com o Todd Piercer. Só um spoiler, vai ter mais aula extra ainda de outros body piercers. Tá bom ou não tá? Então segue a gente e segue tudo direitinho pra fazer o seu piercing também dar certo. A gente veio pra nova geração de safepiercer galera, beijos e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!